Já não sei o que é que é de dizer sobre esta questão dos direitos, liberdades e garantias, mas eu vou começar por me meter com a professora Manuela... Não se meta muito, ganha com o seu... No momento, no momento, no momento, no consigo, pois claro. Está a decorrer o ano internacional da astronomia e há uma astrónoma, uma mulher do século IV depois de Cristo, chamada Hipácia de Alexandria, que tem uma frase que eu acho que é anotada. E que é, defende o teu direito de pensar, porque mesmo pensar de modo erróneo é melhor que não pensar. Eu não estou a dizer que é a professora Manuela que está a pensar de modo erróneo. Mas não sei, tenho algumas dúvidas, porque lembro-me do Sebastião da Gama, por exemplo, do Cristo. À minha cabeceira, o Cristo morre de puro dó, silenciosamente, cabeça caída para a frente, um filho de sangue, ainda vivo, escorre. Bom, e mais coisas que nos fala da vida de um homem extraordinário. À sua maneira, à vida, à sua maneira. Mas eu dizia que eu já não sei o que é que eu queria dizer a respeito dos direitos, liberdades e garantias, porque eu acho que está, ao contrário da professora Manuela Silva, que ainda deita a água benta sobre a ação do governo, e eu acho que o primeiro-ministro desempenharia muito bem o papel de Pinóquio. E ainda ontem me perguntaram isso em Benja, que se eu encenasse uma peça, que papel daria ao primeiro-ministro? E eu disse, mas o Pinóquio, como é óbvio, não é? E eu acho que a respeito dos direitos, liberdades e garantias, está tudo tão à mostra, aquilo que têm feito aos nossos direitos, liberdades e garantias e à nossa Constituição, que eu tenha alguma dificuldade em dizer mais alguma coisa. Eu o peguei numa intervenção de Tini e passei o fim para o princípio, o princípio para o Tini e andei por ali e cheguei à conclusão que me recordo, a respeito da nossa Constituição, recordo-me muito do conto do Hans Christian Andersen, daquela história do Rei Vainu, e porque eu acho que a nossa Constituição foi tão despida, tão despida das vestes democráticas que embora lá estejam as palavras, hoje aquilo não tem já quase significado. E por isso, perante a nossa Constituição, que é na parte dos direitos, liberdades e garantias, a mim apetece-me sempre gritar, o Rei Vainu, o Rei Vainu, porque as vestes socráticas, as vestes socráticas desfiguraram por completo a Constituição da República Portuguesa. E eu, de qualquer maneira, recordaria aqui que a Constituição é um texto irreconhecível face à prática do Partido Socialista no que toca aos direitos, liberdades e garantias e, sobretudo, no que toca aos direitos sindicais. Sócrates está despido de liberdades, aliás, imitando todos os líderes capitalistas, entre os quais se podem destacar Sarkozy e o seu seldo fecheiro Edwish, no qual são fechadas pessoas com mais de 13 anos, de 13 anos, que desempenham lugares em associações académicas, etc., são fechadas, não vá o diabo tecê-las e não, a gente não tenha para aí um dia, um maio de 62, 62, digo bem, digo bem, ou se quiserem um maio de 68 para aqueles que estão assim mais com sangue na Guelga, como parece que está aqui o José Ernesto Castanjo, mas eu preferia citar o maio de 62. Mas o Sarkozy, portanto, o Sócrates está na mesma linha de Sarkozy, da Sra. Merkel também e do principal chefe de violadores das liberdades, que é o substituído presidente Bush, com todo o rol de torturas que espalhou pelo mundo. O mundo vive dias bem difíceis, na verdade os atropelos às liberdades e a alguns bem graves sucedem-se por toda a parte, caminhando a par e passo com guerras e ameaças de guerra. Por sua vez, a União Europeia pese embora o relatório do Conselho da Europa sobre as torturas e as chamadas rendições raptos de cidadãos para países onde sejam legais as torturas, rendições ordenadas pelos Estados Unidos da América não pode fugir à sua responsabilidade na autorização destas torturas. A secretária de Estado, Condoleza Rice, negociou com a União Europeia aquilo a que chamamos a nova agenda transatlântica e através da qual a União Europeia deu o seu acordo às eufemisticamente de chamadas rendições. Portugal deu o seu aval à passagem pelo país de mais de 700 prisioneiros destinados ao centro de tortura de Guantánamo, conforme revela a instituição Reprive na internet. a irem lá na página da Journey of Death, o dia da morte. Têm lá a descrição dos voos todos, os números dos voos que passaram por Portugal. O mundo tornou-se mais inseguro com tais ataques às liberdades. A União Europeia, que se gaba de ser um espaço de liberdade, tornou-se um espaço de insegurança. Portugal, qual aprendiz de feito e sei, seguiu-lhe as pisadas. Sobre a nossa liberdade de expressão em Portugal, a nossa Constituição da República, a nossa Carta Magna dos Direitos, Liberdades e Garantias faz empalidecer o Tratado Constitucional Europeu muito mais mago do que aquela. Mantendo no fundamental a matriz forjada nas conquistas de Abril, a Constituição da República proclama no seu artigo 37 o direito à liberdade de expressão por qualquer forma. e com base neste lapidar artigo 37 têm sido pronunciados alguns acórdons importantes. Eu estou-me a lembrar do acórdão do Guarda Fiscal que se pronunciou sobre a política política do Governo, ainda é antes destes últimos acontecimentos do GNR, etc. E um acordo do Tribunal Constitucional censurou o castigo que tinham imposto a este Guarda Fiscal, uma vez que ele tinha o direito de intervir sem prévia autorização em órgãos de comunicação social, em assuntos relativos à política interna ou externa da nação, à defesa nacional ou que se relacionem com o serviço da Guarda Fiscal. Obrigado. Obrigado.